Se você é blogueira ou blogueiro, ou se até mesmo você gosta de tirar fotos e gravar tiktoks por aí, você conhece muito bem o produto que eu vou falar hoje. Se você pensou, ring light é exatamente isso. Mas e aí, será que faz sentido importar? Fala pessoal, eu me chamo Rafael e essa é a série Faz Sentido Importar, onde toda semana a gente traz aqui algum produto em específico, vocês pedem pra gente nas redes sociais, seja no nosso Instagram ou no nosso YouTube aqui. Então se você tem algum produto sequeira que eu fale, lembra de comentar, deixar seu like aqui, que a gente na próxima semana a gente vai trazer. O produto que eu escolhi falar hoje é uma tendência que veio aí, liderada pela pandemia que a gente tá vivendo. Então todo mundo tá ficando em casa e a gente tá usando muito mais, né, o nosso próprio sala pra gravar vídeos ou fazer reuniões ou até mesmo tirar foto e a gente não pode deixar de mencionar de jeito nenhum o TikTok aqui, que é uma tendência mundial e que todo mundo aí entrou e tá fazendo. E pra gente cada vez mais melhorar nossas qualidades de vídeo, a gente precisa de uma iluminação decente. E foi aí que surgiu os anéis, né, de luz ou ring lights. Tem dois principais aqui no mercado que a gente vê o pessoal importando. Sejam os de LED, que são os mais comuns, que a gente consegue até diminuir um pouco a luz, aumentar um pouco a luz, o calor também. Ou os de lâmpada, que são mais baratos e as pessoas acabam não tendo preferência por ele, né, porque o outro é muito mais profissional e vale muito mais o custo-benefício. Desses de LED, vão ter diversos tipos. Mas o mais procurado pra importar ou até no... Porque esse hoje é um produto que tá no top 10 de vendas no mercado livre, né. Então é um produto que tem alta demanda, que é uma das coisas que a gente vai falar sobre a vantagem de tá importando ele, e que não tem muito estoque disponível. Então o mais procurado que a gente vê é sim aquele de que pode ser até 1,80m, né, que já vem junto com o tripé e que você consegue encaixar o seu celular. Mas também existe um que é mais fácil você carregar, que é o menorzinho, que ele é bem mais barato e que você consegue colocar no seu próprio celular e gravar por onde você for os seus vídeos, os seus TikToks, tirar suas fotos, fazer suas reuniões com uma qualidade melhor de iluminação. A vantagem de importar esse produto é que o Brasil não tem mercado pra produzir, né. A gente não tem uma indústria forte disso. Então acaba que esses produtos vêm tudo da China, tá. Então vindo da China é um produto que tende a fazer sentido em importar. E junto com isso, a gente acabou que por esse ano, né, é um ano que todo mundo tá ficando mais em casa, todo mundo tá precisando mais de equipamentos pra melhorar a sua... seja as suas gravações, como a gente já falou, seja as suas reuniões que você precisa fazer. Então calhou muito bem com a demanda que a gente tava tendo. E hoje, por ser um produto tendência, acaba sim você sendo... É fácil você encontrar em todos os lugares, mas ao mesmo tempo tem muita gente querendo comprar. Então caso você não tenha nenhum produto e você queira começar com a importação, pode ser sim uma oportunidade de negócio. E muita gente questiona se tem ou não, ou precisa ou não, né, de certificação pra importar esse produto. E não, não precisa. No momento aqui desse vídeo, a gente não precisa de nenhum tipo de certificação, o Inmetro, o Natel, pra você importar. Os impostos são 18% o IE, 15% o IPI, o PIS e o COFIN são 2,10 e 9,65 respectivamente, o ICMS, ele vai depender do seu estado. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês semana que vem. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti